Olhando o céu Te encontrei no sol Me revestir de luz Tirar-se o frio da minha alma Me deste força pra cantar Na, 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 na Na, 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 na Fica ao meu lado Diz-me teu segredo Faz que seja igual a ti O desaluzo Sim, a vida é assim E o novo falso vai acabar Quem vai precisar de outras palavras do outro céu Não pode brincar Pois fala dele Ó Senhor Por teu amor Te agradecemos Em cima dos telhados Quero cantar E pelas ruas da vida Eu encontrei Seu amor Onde iremos Onde iremos Queremos construir Construir Eis aqui A bela cidade dos homens Não é mais sonho Eis aqui A bela cidade dos homens Partindo Pra partilhar Pra partilhar Grandivos homens Brilhem sua luz Iluminando o céu Porque quem vem já O seu trabalhar O pai vai glorificar O pai vai glorificar Creio que o amor O amor já vai vencer Creio que o amor é mais grande Creio que o amor é mais forte Creio que o amor já vai vencer Que vencer O amor já vai vencer O amor já vai sonhar Significa Enzo consciência стар Na Entra Tre Depois Come